Música Eu corro É um barco sem teaponto Tempo estando no marmoto Sem ti Eu corro É apenas um deserto Quando não me encontro perto De ti Teus olhos São amores do desejo São as prães que não vejo Em ti Teus olhos São as lágrimas do tejo Onde eu me vejo e me revejo Em ti Em quarto de tão perto Nunca me vejo A saudade da partida E as amores de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre Se orgulha da tristeza Pois vale mais do que a pureza Não sei Mas sim Mas se a amores de quem morre A amores de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades de quem morre Das saudades de quem pode Dos olhos de quem morre Sozinha Numa cama que é só minha Espero o teu corpo que eu tinha Sou eu Sou eu Se ouvir-vos O chorar de uma criança Ou o grito da vingança Sou eu Sou eu A raiz do sofrimento Contra ti e contra o tempo Sou eu Quem parte de quem morre Quem parte de tão perto Do que leva A saudade da partida E as amores de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre Quem parte de tão perto Nunca leva A saudade da partida E as amores de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades de quem parte E dos olhos de quem morre